Música Nós estamos na Semana da Inclusão Percebemos que a Semana da Inclusão é muito importante Porque nós priorizamos mostrar para os nossos alunos, para a nossa comunidade O potencial da pessoa com deficiência Não que a pessoa que nós devemos ter dó da pessoa Ou deixamos a pessoa excluída do lado Mas que essa pessoa, ela é importante para a sociedade Ela é útil para a sociedade Ela pode trabalhar, ela pode desenvolver uma vida normal Apesar de suas limitações Ela não está Sem condições De realizar uma vida De ter uma vida normal como nós A semana está muito Proveitosa Temos palestrantes Passeios para os nossos alunos Da sala de recursos Nós temos o trabalho voltado Para os pais, os alunos atendidos Nós temos o trabalho voltado Para os professores com palestra Para as crianças no pátio É muito importante a Semana da Inclusão Assim, uma semana que Nos deixa muito gratificantes A escola mesmo fica assim Toda envolvida durante essa semana E não que durante o ano a gente não trabalhe A gente trabalha sim Só que a Semana da Inclusão É uma semana de culminância De fechamento De um trabalho que vem sendo feito ao longo do ano Obrigada Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto